China e Estados Unidos retomam o diálogo entre os dois mais poderosos estados do planeta. Ontem, dia 15 de novembro, o presidente da República Popular da China, desde 2013, Xi Jinping, se reuniu com o presidente norte-americano Joe Biden, em São Francisco. Desde a eleição de Biden, há três anos, esse é o segundo encontro entre os dois presidentes. O encontro ocorreu com o intuito de exercitar a diplomacia e dissolver as tensões que pairam entre os dois estados. Na pauta estava a questão do tráfico de substâncias para a fabricação do fentanil, que atinge fortemente a sociedade norte-americana, e a aproximação das forças armadas da China e dos Estados Unidos. Além do intercâmbio entre as forças armadas americanas e chinesas, a guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito entre o Hamas e Israel também fizeram parte da conversa.